E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e também acionar o sininho pra saber as novidades aqui no canal. E tu que nos acompanha e tá de volta, muito obrigado do coração, obrigado por estar nos acompanhando tanto tempo. E galera, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco de uma questão aí, por que que é importante ou quais são as vantagens também de nós registrarmos as nossas partidas de jogo de tabuleiro. Quando estamos jogando, registrar em algum lugar, no aplicativo ou site, por que que isso é bom pro hobby ou não, pra nós, quais as, vamos dizer assim, curiosidades que isso pode trazer pra gente ao longo do tempo. Então, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá! Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Então, pessoal, eu registro meus jogos há uns 4, 5 anos. Acredito que mais ou menos até olhei ali no aplicativo. Mas já faz bastante tempo que eu registro as minhas partidas. Não é desde o início do hobby, eu comecei depois de um tempo, né? Eu uso o aplicativo, mas eu já vou falar um pouco disso. Mas o que que é legal disso? Primeira coisa, qual é o primeiro motivo pra gente registrar nossas partidas, pessoal? É ter nesses principais sites, BGG principalmente, e também na Ludopédia aqui pra nós, ver o que que a galera tá jogando, quais são os jogos mais acessados. Eu acompanho uma lista lá no BGG, indicação do Robert Coelho, uma vez que ele participou lá do podcast de colocação de opiniões comigo, com a Vanessa e com o Viriato, em que aparece assim, ó, o top 50 jogos mais jogados no BGG. Teoricamente, o top 50 mais jogados no mundo, né? Teoricamente, porque não é todo mundo que registra, mas é a maior plataforma. E todo mês aparece lá o top 50. Até a última lista que, se não me engano, e o primeiro que apareceu foi o Harmonis, né? Que foi um que subiu rápido nessa lista. E a lista vai mostrando quem é que tá subindo, quem é que tá descendo, quem são os jogos novos que entraram no top 50. Cartógrafos, o nosso jogo nacional, é um ali, né, do Jordi, é um que aparece entre os 50 seguidamente, né? E óbvio, tem os outros clássicos, como o Carcassoni, o Tick to Ride, mas tem outros jogos, né? O Hit tem aparecido bastante na lista também. Então, tu vai vendo o que que é a tendência da galera estar jogando aí, né? No último mês, nos últimos meses, tu vê os jogos evoluindo, se tu vai acompanhando. Eu vou deixar o link dessa lista aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar. Então, eu acho muito legal acompanhar isso, isso é importante. E por que que é legal a gente registrar e fazer parte disso? É porque, assim, o pessoal vai ver o que que tá jogando, o que que o cenário nacional tá jogando. A Ludopédia tem, né? Tem lá o Ludopédia Status, agora não lembro qual é o nome do canal, que faz isso, os jogos mais jogados no mês. E eles puxam os registros da própria Ludopédia. Então, primeiro, pra comunidade isso é bacana. Outra coisa bem interessante é a gente registrar as partidas, principalmente de jogos de designers nacional. Porque a galera do Brasil tá produzindo jogos, a maioria dos jogos ainda não sai lá fora, ao mesmo tempo que sai. Então, é interessante que tenha esses registros tanto na Ludopédia como no BGG. E eu vou dizer que, nesse caso, é mais importante que esteja lá no BGG do que na Ludopédia. Porque a comunidade internacional olha pro Board Game Geek. Então, por exemplo, se um designer nacional vai apresentar um jogo pra uma editora lá fora, o primeiro lugar que a editora vai dar uma olhada é no Board Game Geek. Então, é interessante que, ah, o pessoal tá jogando esse jogo, não tá jogando, o que que é as notas, como é que é a avaliação, quais são os comentários. Querendo ou não, as editoras vão usar isso. Então, por isso que é importante estar registrando isso. A gente também ajuda o quê? O cenário, né? Obviamente, agora, né, eu, o Edu e o Reis e o Guerra jogamos, lançamos um jogo, dois jogos em conjunto, né? Os guris já tinham jogos aí lançados. Então, tô falando que realmente é importante, né, pra quê? Pros designers nacionais que estão lançando jogos possam, né, ter essa divulgação também nesses sites de grande porte, como o BGG. Outra coisa legal é o seguinte, é as estatísticas. Eu acho muito legal ficar vendo as análises, né? Eu, por exemplo, uso o BGStats pra registrar minhas partidas. Já vou explicar um pouquinho por que que eu não uso ainda o Ludohal. Mas é o seguinte, lá no BGStats eu posso botar lá, por exemplo, filtrar desde o início, desde lá do primeiro ano que eu registrei. Eu posso ver por mês, posso ver por ano, eu posso ver as partidas, eu posso ver os jogos que eu mais joguei. Uma coisa que eu acho muito legal é o índice H. O índice H, ele é usado normalmente em periódicos científicos, né, que é o número de citações, é o número mínimo de citações pelo número de revistas citadas. É um pouquinho difícil de explicar, mas é o seguinte, se teu índice H for, por exemplo, 5, significa que tem 5 jogos que tu jogou pelo menos 5 vezes. Então, por exemplo, tu tem 5 jogos que tu jogou 6, 7, 8, 10 vezes, né, o menor ali é 6 e tem um aqui é 20. O teu próximo jogo, o sexto jogo, tu jogou só 4 vezes, então o teu índice H é 5. Se esse teu sexto jogo, tu jogar uma sexta vez, teu jogo até a sexta vez, teu índice H vai passar pra 6, porque tu vai ter 6 jogos que tu jogou pelo menos 6 vezes. E é muito interessante pra tu acompanhar, né, às vezes a gente fica comprando jogo, isso foi uma coisa que eu me dei conta ao longo tempo. Eu compro jogo com jogo, mas tem jogo que eu joguei tão pouco, né, e tem outros jogos que eu joguei bastante, né, até eu fiz um vídeo, vou deixar o cardzinho aqui, dos 5 jogos que eu mais joguei na vida, é por causa do BGStats, né, que eu ia lá, fui ver quais são os jogos que eu mais joguei, isso eu acho muito legal. Aí vai mostrar também o dia da semana que tu mais jogou, as pessoas que tu mais jogou, o lugar que tu mais jogou. Então a duração das partidas pode marcar, né, foi uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, eu registrava no fim da partida, agora não, eu já configuro a partida e dou play pra ver a duração das partidas, que é outra coisa muito legal também de analisar nesses aplicativos. Bom, eu uso o BGStats, tem um outro que o pessoal usava muito que é o Score Paul, e o Brasil aqui, né, nós temos o Ludo Hall, o brasileiro. Por que que eu não uso ainda o Ludo Hall? Eu juro que eu tô tentando, eu juro, tá? Mas o que aconteceu? Logo o Ludo Hall saiu, eu baixei ele, boa, beleza, né, dá pra puxar aqui os dados, eu acho que ele podia importar do BoardGameGeek na época e agora já tá mandando, mais ou menos. Então eu puxei, só que ele quebrou um monte de usuário, por exemplo, tinha lá o Luke, meu amigão, e a minha sobrinha Lívia, que era com L. Aí apareceu um usuário que era L. Aí eu fui olhar aquele L. ponto, eu achei que, opa, ele quebrou o Luke aqui, mas tinha jogos infantis, que eu tinha jogado com a Lívia, que era a minha filhada. Então ele quebrou esses usuários e eu disse, pá, estragou toda a minha estatística, não vai rolar. Eu lembro que eu até falei com o pessoal na época, eles disseram que eu podia juntar os perfis, mas eu vi que os perfis estavam misturados, então não adiantava, ia dar muita mão. Aí larguei ele de mão. Aí quando eu tive ideia de gravar esse vídeo, eu disse, eu vou dar uma visitada no aplicativo pra não falar besteira. Aí eu entrei no aplicativo, o que que eu tentei sincronizar? O que que eu fiz? Eu deletei minha conta, aí loguei de novo, aí eu vi que ele já tava enviando pro Board Game Geek. Eu sincronizei do Board Game Geek, trouxe todos os meus jogos, eles não quebrou mais usuários, passou bonitinho, só que aí eu fui sincronizar com a Ludopédia, ele puxou os jogos que eu já tinha salvo na Ludopédia duas vezes, então ele duplicou todas as partidas, porque eu tinha, sei lá, 1.800 partidas na Ludopédia e 2.000 no BG Stats, alguma coisa assim, e aí quando eu puxei eu fiquei com quase 4.000 partidas, porque ele sincronizou as duas. Aí o que eu tô tentando fazer é ver se eu consigo apagar todas as minhas partidas da Ludopédia, vou ver se eu consigo pedir o pessoal apague minhas partidas, porque daí eu vou sincronizar do BG Stats, pra depois poder sincronizar de novo com a Ludopédia, e aí ficar o parelho e eu dar o Ludohall. Uma coisa que eu vi é o envio, assim, ele não é na hora, o BG Stats tu manda na hora, vai pro BGG. ali eu vi que demora, até tem uma partida que eu joguei, ela tá enviada pro BGG, mas não dá pra Ludopédia. E aí fui lá no grupo do WhatsApp dos Edu, perguntei, o pessoal disse que é meio de lua, assim, às vezes vai, às vezes não vai, então eu tô meio nessa, meio cabreiro ainda, porque eu gostaria muito de se registrar, tanto na Ludopédia como no BGG. O BG Stats não registra na Ludopédia, inclusive abriu um chamado uma vez pra eles, e eles falaram que estavam com isso no farol deles, mas até hoje não sincroniza com a Ludopédia. Então, por isso que eu não tô, eu tô nessa briga com o Ludohall. Se tu tá começando a registrar agora, olha, eu acho bem legal a interface, é aquela coisa, eu usei pouco, achei um pouquinho mais difícil o BG Stats, achei mais simples do BG Stats, mas é aquela coisa, é se acostumar, no momento que se acostuma, vai. O pessoal usa muito no Brasil aqui, vejo que a galera elogia muito o aplicativo. Então, se tu tá pensando em começar a registrar agora, olha, Ludohall, que daí tu consegue tanto o BGG como a Ludopédia ao mesmo tempo, parece que vai funcionar e devem estar melhorando o aplicativo. Ou então, eu reindico muito o BGG Stats. Bom, pessoal, então como eu falei, além dessa parte curiosidade, estatísticas, registros, tem essa importância pro hobby, né? Por exemplo, o jogo mais jogado no Brasil na Ludopédia, vocês sabem qual que é? Se vocês forem olhar, no último mês, se eu não me engano, foi o trio, acho que foi o trio, ou o trio foi no mês passado, agora não lembro. Então, é legal ver o que a comunidade tá jogando, jogos que às vezes a gente acha que não tá no nosso radar, muita gente jogando, assim, tem bastante gente jogando, é um bom sinal, né? É um sinal que o jogo não é só hype. Por exemplo, o Harmonies. O Harmonies foi um hype grande aqui no Brasil, esgotou tri rápido, galera vendendo tri caro ele agora, tu vai ver, não é só uma coisa nacional, tu vai ver no BG Stats lá, ele é o top 1, ou seja, provavelmente o jogo é bom mesmo, né? Então, é muito legal tu tá acompanhando isso, ver a comunidade, então é importante que no Brasil a gente também registre o pessoal, ver, ó, o que a galera tá jogando no Brasil, por que esse cara tá aqui? O trio entra nesse BG 50 aí, no top 50 do BGG? Bom, talvez tenha muita contribuição da galera do Brasil que registra, e cada vez mais as pessoas vão entrando nesse ritmo. A Vanessa, minha amiga, ela começou há pouco tempo e tá curtindo também, ela disse, ah, caí agora nessa tentação. Bom, pessoal, esse vídeo era pra discutir isso, falar dessa importância da gente registrar tanto assim pra chamar atenção pros jogos, principalmente dos designers nacionais aparecerem lá fora, essas questões, as curiosidades, eu sou da matemática, então essa coisa de gráfico, estatística, análise, eu acho muito legal de ficar vendo. Conta aí se tem esse costume, se tem interesse, manda teu comentário, tua dúvida, tua crítica no vídeo aí, e até o próximo vídeo, aquele abraço.